Isso é um assunto super delicado. Lá está. Eu acho que é um daqueles tópicos em que nós estamos neste momento no meio do temporal. Está tudo a acontecer à nossa volta. Acho que é difícil perceber onde é que isto vai parar. A razão por que tudo isso acontece é a razão que nós temos estado aqui a falar. As pessoas querem fazer dinheiro. Portanto, mais do que saber, nós temos sempre aquela ideia de que querem saber alguma coisa de muito secreto sobre nós. Mas não. Eles, no fundo, querem saber se nós fazemos compras na Zara ou saber a estrada em que nós fomos de forma a podermos dar. A questão aqui é essa. Essa recolha de dados. O propósito principal é o dinheiro. O dinheiro é o que faz o mundo girar. E, portanto, tudo isso é orientado por isso. Claro que, obviamente, dito isto, não estou a dizer que isto é uma coisa boa ou não, mas é por isso que eles fazem isso, não é? Esses algoritmos estão pensados para isso e é, obviamente, que é assustador para nós quando estamos a pesquisar uma coisa no Google e no nosso computador e, de repente, o nosso Instagram nos oferece... Nós pensamos, mas eu estava, noutro dispositivo, a fazer uma coisa completamente diferente e, de repente, parece que adivinharam a questão que eu queria ser fã ou a seguir uma determinada loja ou um determinado produto. Acho que, obviamente, depois, do ponto de vista mais delicado, não é? Que é a nossa vida, a nossa independência. Acho que isso levanta questões muito, 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 muito delicadas. Mas, não sei, é difícil, é difícil. Eu, por um lado, é como digo, no dia-a-dia penso, eles só querem saber o que é que eu vou comprar. Eu procuro não pensar muito nisso e, depois, às vezes, fico, entre aspas, surpreendida quando, depois, às vezes, acontece um problema muito grande e não consigo encontrar uma pessoa e, se eu penso, afinal, isto não funciona assim tão bem.